Oração poderosa para atrair o grande prêmio da loteria Escute e repita essa oração uma única vez e você receberá um grande prêmio Essa é a oração mais poderosa que você vai encontrar e que vai te ajudar a aumentar a sua sorte Ao pronunciar essas palavras com fé e confiança Ela vai te ajudar a ganhar esse tão desejado prêmio que você quer Essa é uma oração baseada na lei da atração e tem como objetivo criar em você uma vibração de prosperidade, abundância e boa sorte Ao fazer essa oração, mentalize, visualize você rico, alegre e próspero Visualize sendo o vencedor do grande prêmio desejado Recomendo que você faça também essa oração sempre antes de você fazer a sua fezinha Ou até mesmo quando você já fez e deseja aguardar o resultado positivo Ao fazer essa oração com uma vibração de boa sorte, de alegria e se sentindo feliz em já ter ganho esse prêmio O universo vai te ajudar trazendo para você e para a sua vida uma grande quantia de dinheiro E antes mesmo de começar essa oração, eu peço que você afirme, mentalize, escreva nos comentários Eu sou merecedor do grande prêmio Vamos lá então, vamos começar a nossa oração Louvado seja o Criador do Universo, o Deus da riqueza e de toda prosperidade que existe nos céus e na terra Embora possa parecer algo difícil e muitas vezes impossível ganhar na loteria Eu acredito firmemente na sua ajuda divina E sei que com o vosso apoio todas as possibilidades se abrem Declaro que sou abençoado com uma sorte sem igual E está no meu destino receber grandes somas de dinheiro por meio da loteria Minha intuição é afiada, revelando os números vencedores Permitindo-me fazer as escolhas certas e colher recompensas incríveis Sintonizo-me com a combinação perfeita Atraindo para minha vida grandes fortunas por meio da loteria Receber grandes prêmios na loteria é um processo natural para mim E sinto uma conexão profunda com a vibração do sucesso nesse exato momento Eu autorizo que a sorte e a prosperidade se manifestem em minha vida Acreditando plenamente que um prêmio na loteria está se aproximando do meu destino nesse momento Mereço a riqueza infinita e a prosperidade de viver a vida dos meus sonhos Incluindo a vitória na loteria nesse exato momento Minha fé é inabalável, pois sei que a sorte está ao meu lado E um grande prêmio na loteria entrará em minha vida muito em breve Sou grato ao Senhor, sou grato ao Universo, sou grato por atender as minhas preces com amor e abundância Que assim seja, assim é, feito está Espero que você tenha gostado dessa oração Se gostou, deixa o seu like Me segue para mais vídeos E compartilha essa oração com outras pessoas Gratidão E a gente se vê num próximo vídeo Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Obrigado.